Triunfo contra o Vitória, o Joaquim, zagueiro recém-contratado do time, comemora bastante e foi um jogo histórico. A gente chegou a estar vencendo por 1x0, tomamos a virada 2x1 e no final a gente conseguiu revirar o placar e vencemos o nosso maior rival por 3x2. Com isso na tabela a gente sobe para 13º, o Vitória segue na lanterna muito próximo do rebaixamento. Episódio de hoje seguindo os pedidos de vocês para a gente tentar diminuir a quantidade de gols que estamos sofrendo. Vamos testar o Everton Ribeiro na ponta direita, olha só que aqui ele está rendendo pouco. Eu poderia até jogar com ele ali, mas sei lá, vamos jogar um pouquinho para ver qual é, mas o overall dele cai bastante. Em relação ao Biel a gente vai sacar ele, vamos colocar o Léo Cittadini, vamos jogar assim. Everton na direita, Yuri de centroavante, o BH na esquerda, vamos só com o Cauley agora de meio atacante e teremos o Gianluca e o Cittadini como meias de ligação mais próximo de volante para ajudar a defesa. E vamos ver se vai funcionar e a gente diminui a quantidade de gols que estamos tomando. Episódio de hoje vamos encarar o Fortaleza, tem jogo contra o Red Bull Bragantino, último dia da janela, provavelmente a gente ainda vai tentar um reforço, teremos o Cruzeiro e também o Vasco da Gama. E se você está curtindo a série e já vem de voadora no like, já se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais no YouTube. Vire membro agora mesmo e tenha acesso antecipado a todos os novos episódios e vídeos do canal em si. Esse aqui é o Pet Goggles, o melhor do mercado, o mais imersivo e completo. Mais de quase mil estádios, tem todas as torcidas ali, todas uniformizadas, os times estão todos atualizados na versão que você baixar agora mesmo. E ainda tem as faces de todos os jogadores, ele é exclusivo de PC, tem todas as faces de todos os jogadores na série A, na série B, tem time da série C, time da série D, tem várias competições a mais e muita imersão no jogo completo com quase mil estádios. Adquira pelo link da descrição e caso você não tenha o PC, o Pet é para PC. Caso você não tenha, tem a versão de Playstation 4 e Playstation 5 do melhor option file do mercado. Já tem o Everton Ribeiro pedindo, mas o Bruno Henrique prefere no Yuri. Agora sim no Miteiro, limpou para a canhota! Golaço! Gol do Bahia do Capita! Pita, Everton Ribeiro! Só vai, moleque! Dá uma ligada aí na jogada do nosso camisa 10, ele não perdoa, ele não está de caô, ele está malvadinho! Jogando na ponta direita que vocês estão pedindo! Deu bom, deu bom demais! Puxou para a canhota é caixa! E o Fortaleza dispara aí o Edinho, bateu no pé da trave! Vai voltando com o Pedro Rocha! Fica ligado ali, não pode deixar espaço como a gente deixou para o chute dele! Joaquim tenta e consegue recuperar! Segura que tem o contra-ataque Yuri Alberto! Falta nele! Dudu tenta encarar e o Marcelo já perde essa bola! Vamos tentar dar um gás! Esticou ela para o Yuri! Do Yuri na braba! Everton Ribeiro, olha só o Miteiro! Que bola foi essa, Bruno Henrique! Experimentamos! Cittadini sai com o Miteiro, dele para o Yuri! Vamos adiantando, Bruno Henrique! Chega comigo, Yuri! Olha o Everton passando, Bruno Henrique! Olha o entrosamento dos tempos de Flamengo! Para, mano! Merecia esse gol, velho! Na boa! Esse aí merecia! Cara, o Everton está jogando bem por ali! A gente está com a dupla de zaga toda, exceto para baixo! Vou tirar pelo menos o Joaquim! Vamos colocar ali o Cano! Everton Ribeiro na batida! Vem o escanteio perigoso! Cauli! Gol do Bahia! Gol de Cauli! Olha os caras ali dando tudo certo, irmão! Só vai, olha! O Cauli está agora sozinho de meio atacante! Meteu esse gol! O Everton Ribeiro está na direita! Fez o primeiro! E deu assistência para esse segundo! Fortaleza na linha de fundo! É o Iago Pikachu tentando! Não passa! Vamos tirar na sequência! Voltou de novo com o Fortaleza! Vai para a linha de fundo! Cruzamento perigoso! Vitor Cuesta! Outra bola aí no Cauli! Já pega no Miteiro! Everton para o BH! Pegado o BH para o Yuri Alberto! É caixa! Gol do Bahia! E Yuri Alberto! Já fez dois com o Vitória! Faz agora na sequência contra o Fortaleza! Tem três gols nos últimos dois jogos! Yuri Alberto! Será que a gente recuperou o futebol do cara? Será? O cruzamento ali! Marcelo tira de cabeça! Bola volta! Aí BH! Nele para o Cauli! Adianta essa Yuri! Chama na tabela! Vamos lá! Everton Miteiro! Limpou bonito! Tocou para o Gilberto! O Everton passa! Vai receber! Assolhou para a área! Tentou! Mas o zagueiro cortou! Caraca! Errou! Errou a saída de bola! Yuri Alberto! Explode no zagueiro! Vai acabar o jogo, rapaziada! Vitória importantíssima! E fora de casa! Everton Ribeiro aí eleita o craque do jogo para mostrar que na ponta direita valeu colocar o cara! Mesmo caindo o overall, ele jogou muito! E o anúncio do The Best é agora! Kylian Mbappé! Kylian Mbappé ganhou! Em segundo ficou o Harry Kane e em terceiro o Kevin De Bruyne! E subimos aí para a décima primeira posição, hein? Estamos correndo atrás! E a grande verdade é a que vocês estão comentando! Agora precisamos ter um cara original, né? De meia atacante ali para ser reserva do Cauli! Já que os outros do banco ali são meias de ligação ou volante, como é o caso do Rezende! Um dos mais pedidos por vocês foi o Renato Augusto do Fluminense! No momento aqui ele jogou seis meses pelo Tricolor! Tem 35 anos, está com 79 de over! Mas tem qualidades aí muito boas para ser o banco do Cauli, né? Um cara ali de muito talento para a gente contar com ele quando precisar realmente! E ele não deixar não amarelar! Está num valor bem acessível, pagando a multa de R$ 7,200! Vou tentar dois anos de contrato! Vamos aumentar um pouco, né? Porque senão ele não vai querer vir! Dá um pouco de bônus também de vitória, de gol e de atuação! E aí, rapaziada! Voltando agora para a ponte nova! Para cima do Red Bull Bragantino! É só a vitória que interessa para a gente seguir sonhando! Tem muito campeonato! Aqui o Miteiro já abriu boa bola para o Gilberto! Começamos na pressão! Cruzamento! Rede! Segura esse time do Vitória! É gol de Yuri Alberto! Acredite! Yuri Alberto! Quatro gols em três jogos! O cara está fora de série! E olha que esse é o terceiro jogo e só está no início! Yuri Alberto resolvendo a parada! Gilberto cruza! Ele sozinho, mano! A gente martelou na pressão ali para cima deles! Bragantino chegando! Talisson! Bate fraquinho! Amortece ali! Olha só como está maneiro as forças d'água do estádio! Isso aqui é Gogol's Pet! É o melhor do mercado, irmão! Não tem para ninguém não! Aqui vem Vitor Cuesta! Já carregou essa! Meteu a braba ali no Yuri! Chamou de tabela Bruno Henrique! Tem o Marcelo passando a tabelinha! É maneiro agora! Ah, errou o passe! Seguiu, tentou na área! Vai voltando para o Marcelo! Bragantino, Talisson! Espalma, Marcos Felipe! Olha a defesa atirando com Cuesta! Está ganhando Everton Ribeiro! Esperou a passagem do Gilberto! É o esqueminha do primeiro gol e vai ser o do segundo! Vamos lá, Gilberto! Colou para o Caule! Chegou de frente! Domina Bruno Henrique! Tenta achar espaço! Está difícil! Meteu essa! Ah, estava impedido! Tem falta para o Bragantino! É uma falta perigosíssima! Botar o Joaquim aqui para tentar atirar! Não tira, mano! Ele não pula! É gol do Bragantino! Cobrança de falta do Capixaba! Juninho Capixaba! Ganhando ela no meio! Léo Cittadini! Adianta! Vamos, Caule! É agora! Everton Miteiro! Esticou ela para o Yuri Alberto! Muito forte! Quer matar o Yuri! Mas a sobra deu no Gilberto! Vamos caprichar no cruzamento! E explodiu na defesa! Voltou! Bruno Henrique pede! O Caule tentou! Volta mais uma! É o finalzinho do primeiro tempo! O time martelando! Vamos ver qual é dessa parada! Bolou para o Bruno Henrique! Vem chumbo grosso! Explodiu na defesa! Vai o Bragantino tentando espaço! Ah! Foi na bola, cara! Ele vai dar pênalti, mano! Ele deu pênalti! O VAR! O VAR não vai fazer nada, né? Não foi nada! Ah! Caraca, mano! Pênalti para o Bragantino! Quem vem é o Juninho Capixaba! Já fez um de falta! É o cara das bolas paradas! Mas não faz não que a gente pega! Spalma Marcos Felipe! Aí vem o Bragantino ainda na cobrança do escanteio curtinha! Tentou o Borbas! Cruzamento! Para! Explode no travessão, moleque! E o nosso paredão defendeu de novo! Dona Henrique seta para baixo! Não tem como, né? Vai o Juba no lugar dele! Cittadini também está seta para baixo! Vamos botar ali o Tassiano! E, caras, olha só! O Jean Lucas! Vou botar o Rezende, que é volante! Jean está morto também! Está bem cansado! Tem ali o Everton Ribeiro, o Yuri também! Vamos botar o Everaldo, né? Deixa o Yuri descansar! Everton Miteiro também! Vai o Ademir! Ou melhor, vamos botar o Biel no lugar do Everton Ribeiro! Já vai dominando o Biel! Tenta trazer ela! Domina o Everaldo também! Abre o jogo! Aí o Juba! Esperou o Marcelo! Toquezinho maroto! Vamos chegar! Linha de fundo! Ele preferiu voltar na meiuca! O árbitro estava atrapalhando! Mas a bola chega para o Gauli! É gol do Bahia, rapaziada! Gol de Gauli! Camisa 8 ali, sem dó nem piedade! Ah, o vacilo! O juizão de camisa preta estava me enganando! Mas aí a gente conseguiu achar o Gauli sozinho! Foi o mesmo que no último episódio! Teve um time que estava marcando assim, eu acho que era o Fluminense! Aí estava dando espaço para caramba! Os caras ficam dentro da área e dão espaço de fora para a gente finalizar! Leo Ortiz, levantamento na área! Tirou o Bruninho! Vai sobrar com a gente! Luciano Juba! É agora, moleque! É para acelerar esse lance! Vamos chegar! Olhou ali, está na braba! O Everaldo rolou para o Biel! Prepara! Tenta espaço! Não acha! Vamos ganhar! É nossa, cara! Sobra no Gauli! Já Mortinho da Silva, bem cansado, mas ele vem no sacrifício! Abre essa jogada aí para o Marcelo! Já olhou a frente! Tem o Everaldo pedindo! O Juba toca para ele! Perdemos a chance! Mais uma jogada! Vem no contato! Recupera! Só mete e marcha! Vai adiantando esse lançamento! É tua! É contigo mesmo, Everaldo! Linha de fundo! Segurou! Voltou! Olhou no meio! Está o Juba preparado! Rolando o Biel! Espalma o goleiro! Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! O Juba domina! Rola! Sai daí, mano! Tem tabela! Everaldo rolou! Biel bateu! Bateu fraco! O goleiro pega! Vai acabar o jogo! A gente vai para a terceira vitória! Seguida no campeonato! É desse jeito! Janela vai fechar! Tem várias ofertas! O Caule! A gente recusa o Biel! A gente pode até pensar em vender! Mas, cara, não, né? Vamos vender o Ademir! O Ademir eu vou vender para a gente manter ali o Everton Ribeiro e ter o Biel como reserva! Negociação é de 12 milhões! O restante eu não vou negociar ninguém, né? Meias de ligação ali não tiveram oferta! O Iago Felipe pode ser uma boa, né? Para a gente ter uma grana! Já temos o Tassiano, já temos o Léo Cittadini! Realmente! Vou meter o Iago aí, mano! Para a gente dar uma enxugada no orçamento ali da folha salarial do time! E antes de fazer mais alguma coisa, saca só! O Renato Augusto aceitou! E vamos assinar o contrato com ele! Vou dar 11 para o Juba! Vou deixar o Renato Augusto com a 20! Já que o 10 é o Everton Ribeiro, o Camisa 8 é o Caule e o Renato vem para ser banco primeiro! Vamos ver no futuro se ele vai conseguir brigar aí de igual para igual com o Caule! E tá aí, mano! Olha só como o nosso time vai jogar agora! Renato Augusto provavelmente não vai estrear nesse jogo porque está a seta para baixo! Está 5% assim como o Yuri! Então vamos começar com o Everaldo! Deixa o Yuri no banco! Bola rolando então no Mineirão lotado! Dá uma ligada como está a torcida ali pulando! E os bandeirões, além das placas ali e todas as faixas que a torcida coloca em volta do gramado! Está muito imersivo! Bola adiantada para o Arthur Gomes! Espauma a grande defesa aí do Marcos Felipe! Vamos adiantar essa na frente! É o tapa ali do Caule! Tem opção lá na frente? Tem! Tem muitas! Só que todas estão marcadas! O Caule traz ela para o Jean Lucas! O time do Bahia tocando bola, tentando achar o melhor posicionamento! Tá, Belinha! Vai chegando! Vitor Jacaré tocou para o Arthur Gomes! Tira em cima! Ah, deu gol, velho! Deu gol! Cadê a tecnologia da bola da FIFA? FIFA interferindo aí agora nesse lance, hein? Será que foi, mano? Será que realmente foi gol? Olha só o lance! Vamos checar ali nas imagens novamente! Um lance polêmico! Bateu o Arthur! Marcos Felipe defendeu estranhamente! E a bola estava entrando, ó! Ó, 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 ó! Ai, caraca, mano, realmente! Aí, Everton Ribeiro! Vamos lá, Caule! Já tá o Everton Miteiro de novo recebendo e carregando! Puxou ela para o meio do jeito que ele adora! Rolou! Para fazer! Só vamos, Bruno Henrique! É gol do Bahia! BH 27! Do Bahia! Bruno Henrique nessa jogada, rapaziada! Olha aí o Everton Ribeiro carregando! O Everton... Mano, eu esperei no limite, né? Os caras acharam que eu ia chutar! Preferiu o passe! E deu bom demais! Preparado aí o Everton Ribeiro! Vamos lá, Miteiro! Levantou Jean Lucas! Bola tá viva! Tentou de voleio, Caule! Bicicleta mesmo, cara! Não era nem voleio! Já pegamos! Marcelão! Caraca, velho! Quem aproxima, quem passa, já passou! Tá pedindo é o Gilberto! De lateral pra lateral! Vamos adiantar ela na área! Sobrou pro Caule! Vem chumbo grosso! Gol do Bahia! Gol de Caule! Camisa 8! Vamos que vamos! Vira, vira, virou mais uma no campeonato! O time que tava tomando viradas, agora aprendeu a dar as viradas! O Caule de novo, ó! Marcação ali tá, mano! Tem vários chutes com essa marcação aí! Os caras tão fechando! A gente tá dando uma recuada no Caule! E sempre dominando ela ali, ó! Com espaço pra armar o chute! Tamo vencendo e convencendo, hein! Virada maneira no Mineirão! Só que tem que ficar ligado sempre com esses contra-ataques! Tiro que dá o carrinho porque, velho! Tinha um cara passando ali completamente livre! Aí tem mais uma Gabriel Verón! Vem pra cima! A gente tá marcando! Ih, rapaz! Tomou Drea! Fez pênalti! Não! Ele não deu! Ele deu vantagem! Não tem vantagem em pênalti! Mas ele não entendeu o que foi! Pra mim era pênalti! Cruzeiro quase empata o jogo! Vai mais um lance! A gente pressiona! Martela ali com todo mundo! Galera toda voltando também pra ajudar! Cruzeiro dominando as ações agora! Olha o chute! Boa, goleiro! Domina Cittadini! Já chama na tabela! Já passa e pede ela! Boa! Vamos lá! Tem muito espaço! Dá pra carimbar daí, Léo Cittadini! Bota pra escanteio, goleirão! Pauli! Volta ela! Vamos tranquilo, mano! Inverte essa pro Gilberto! Já escora aí com o Vitor Cuesta! Já vai passando o time! A Reino pode errar! Ah, acertamos! Vem Gilberto! Só vai na brava! Acaba o jogo! Não dá acréscimo! Cinco de acréscimos! Vai ter bola ali pro Cruzeiro! Vamos martelar! Pressionar aqui a saída! Não deixa eles tocarem pra frente! Vai chegando junto! Tá apertando ali a saída de bola do Cabuloso! Os caras vão ter que apelar pro chutão, ó! Meteu bola lá na frente! Sobrou! Não consegue o domínio, Léo Cittadini! Bola era pro Marcelo ali pegar! Vai Joaquim Bicão pra longe! Mais uma vitória! Quarta seguida! Acertamos o time, mano! Eu acho que deu! A gente tá conseguindo acertar e o time tá rendendo muito! Já subimos pra oitava posição! Impressionante que a gente tá a 5 do segundo colocado e a 15 do primeiro, né? O Atlético disparou lá com 51 pontos! Acho que hoje já teve emoção demais! O time tá embalando! O próximo episódio tem a estreia de Renato Augusto com a camisa do Bahia! E vai ser realmente uma reserva de luxo aí pro nosso time! Caso o caule não esteja bem! E vamos que vamos, cara! Dá sim pra sonhar! O Atlético pode começar a tropeçar! Ainda faltam 14 rodadas! Tamo junto é nóis! Esse aqui é o Gogos Pet! O melhor do mercado! O melhor pet já feito da história! Pra PES 2021! Lembrando que ele é pra PC! Mas tem a versão de Playstation 4 e Playstation 5 do melhor option file do mercado! Tamo junto é nóis! Curtam os dois vídeos da tela! E até a próxima! Tchau, tchau, tchau!